Observem o que aconteceu no site, vocês devem estar olhando, nossa, tudo que eu fiz agora está tudo errado, tem um monte de coisa configurada que não está aparecendo mais Isso é devido a um pequeno erro, eu vou retornar o meu código e olha só, observem que o color, font-size, aqui a sombra, aqui a tonalidade no editor, no notepad está diferente do font-family e aqui em cima E se eu observar que aqui no font-face tem as chaves e ela não tem no final, olha só, quando eu clico aqui no início da chave, ela mostra se tem uma chave de fechamento, mostra em vermelho Eu posso até minimizar aqui, opa, aqui não, aqui, está vendo? E aqui, cadê o fechamento? Por não ter esse fechamento na chave, eu vou adicionar aqui, sem querer, opa, cadê o fechamento? Achei, então essa chave de fechamento, olha só, eu sem querer, quando eu fui duplicar o código, eu não copiei certo, então faltou essa pequena chave Então uma pequena coisa, no arquivo CSS, altera muita coisa, então aqui você consegue mudar todo o seu site por aqui, então essa frase é realmente verdade, é verídica Então no H2, ela está puxando uma outra fonte, então essa fonte, se vocês não se lembram, essa aqui é outra aula, na videoaula anterior, eu estava instalando essa fonte Então ela já está na pasta, na pasta principal, copia o título dela, adicionei aqui no código que a gente aprendeu, se você não está entendendo, retorne a videoaula Que mostra passo a passo, tem as anotações aqui, falando, então foi adicionado, então isso aqui está ligado ao H2 Então vamos ver agora se está tudo certo, vou salvar, vou ver se realmente agora vai funcionar, atualizo E olha que legal, o subtítulo está diferente, vamos ver como ele fica maior, ele reconheceu, ele instalou, eu não tinha essa fonte instalada E ele reconheceu essa fonte que tem aqui, no CRC, é muito importante, e ela instalou ela Então aqui no, deixa eu abrir o site, no H2, no tamanho da fonte eu vou colocar maior, vou colocar aqui 32 Vou salvar, atualizar, e olha só, vou colocar maior para vermos melhor 72, e aqui eu vou tirar essa sombra, vou botar um errinho aqui de propósito, vocês já manjaram E olha como ficou esse subtítulo Então ele instalou uma fonte, isso aqui realmente é uma fonte personalizada dentro do seu site E esses comandos aqui, só esse comando aqui, ele permite que ele reconheça essa fonte E se não tiver instalado no computador, ele vai instalar Então ele reconhece, e se não tiver, instala E funciona perfeitamente, olha que legal Agora, nós temos o H3, o H4, o H5, até o H6 Nessa videoaula, eu não vou configurar um por um Para mim, por agora, está bom o título e o subtítulo Para mostrar para vocês o resultado Deixa eu mudar esse subtítulo Opa, H1 É, H2 aqui Eu só vou mudar a cor dele Vou colocar aqui, preto Opa Black Atualizar Fica legal também Não combina muito com o site Mas, vou retornar Então, está aí Essa questão de cores, leva tempo Então, quando você coloca uma fonte, você testa ela Você abre um programa de design que tem todos os códigos de cores Um site que forneça isso, uma tabela de cores E você, tem uma parte do design que é de observação Você observa o site Você observa, ah, esse subtítulo Será que essa cor combina? Será que essa cor de azul um pouco mais clara? Um pouco mais por verde? Um pouco mais tonalidade? Então, essa é uma parte que o design fica elaborando Então, quem acha que você design, fazer site Ah, eu sei fazer aqui Mas, tem a parte que leva tempo Por isso que o profissional que trabalha É fazer um site, desenvolver um site para uma empresa Ou, para o seu próprio projeto, leva tempo Então, deve-se reconhecer essa parte Porque, determinado site, às vezes, leva vários dias Só para você configurar como ele vai ficar Você nem começa a colocar conteúdo Só para você ajeitar as cores, as coisas Então, você vai testando várias cores E você vai ter aquele ponto de vista do design E vai ver se ficou legal ou não Agora, que a gente aprendeu a adicionar no H1 Só repetir aqui, rapidamente, essa parte aqui Do fonte face Se você quiser adicionar, novamente, a mesma fonte Se você quiser adicionar essa fonte aqui Você não cria mais esse comando O que você vai fazer? Vai pegar aqui Selecionar o fonte family E adicionar o H3 Pulou aqui Adicionou Pronto, ele vai ter essa fonte Se você quiser adicionar uma fonte única ao H3 Você pode pular uma linha aqui E adicionar o fonte face Copia Duplica Opa E aqui você coloca a anotação que é a do H3 Para você não esquecer Se quiser escrever mais uma coisa Também tem como E aqui se você quiser colocar uma terceira fonte No H3 Você pode colocar Então eu vou colocar aqui, rapidamente, uma terceira fonte Essa fonte, ela tem Essa fonte aqui, ó A terceira fonte que eu baixei Então eu vou selecionar o título dela Vou adicionar aqui, rapidamente Então eu vou colocar no título, certinho Dessa vez, ó Copiei com o fechamento Então não vai ter erro nessa parte E aqui O O fonte family No H3 Então No H1 Ele tem uma fonte única No H2 Tem uma outra fonte Isso é opcional Se não quiser Se quiser que tenha uma fonte única em todos Você já copiei o fonte family E adiciona o H1, H2, H3 e assim por diante Se quiser um para cada um Você pode Então eu vou fazer até o H3 No seu site Vocês configuram Conforme melhor Atende vocês E tem muitas fontes Muitas fontes E usem elas Crie o estilo do seu site Lembrando Baixe fontes gratuitas Para não ter problemas Posteriormente Então foi adicionado aqui O título dela Certinho Ao H3 Como no meu site Na index.html Eu não tenho Essa tag do H3 Eu vou adicionar Então coloco aqui Então coloco aqui H3 Ok Fecho o H3 E aqui dentro Eu coloco um texto Subtítulo Pronto Salvo E atualizo E atualizo o meu site Vamos ver se teve alguma diferença Como está muito pequeno Que assim que ela foi configurada Deixa eu ver o zoom aqui Do site Opa 90% 100% Então como Essa fonte está muito pequena A gente não dá para Observar essa diferença Eu vou aumentar o tamanho dela aqui No CSS H3 Vou colocar aqui 48 Vou salvar Vou tirar Essa sombra Então Vou colocar aqui Só para cancelar por enquanto Para ver só A fonte Sem a sombra E observe Olha só Porque As vezes Uma fonte que estava As vezes outra fonte Você tem que botar um tamanho maior Para ela aparecer melhor Porque As fontes Tem tamanhos diferentes Então as vezes Você 40px Para essa fonte de cima É diferente Para essa fonte de baixo Então isso aqui é um detalhe E olha só Eu adicionei uma terceira fonte Personalizada E essas fontes Estão aqui no meu site Então se você pegasse Todos esses arquivos Contratasse um serviço De hospedagem Que você paga R$19 mensal R$29 E ter seu site na internet Enviasse todos esses arquivos Com suas fontes Com esse código certinho Qualquer pessoa Que entrasse no seu site Ia conseguir Visualizar essas fontes Mais para frente Eu vou mostrar Mais questões de navegadores A maioria dos navegadores Vai pegar Infelizmente Existe o nosso Querido internet explorer Que eu ainda tenho ele aqui do lado Por misericórdia Que ele Ele tem umas coisas Que é diferente De outro navegador Que você teria que baixar Uma fonte Nesse formato E em outro formato Adicionar Só por causa Desse navegador Para quem usa internet explorer Então eu vou estar mostrando E tirar uma video Só para o internet explorer Fazer uma homenagem Para ele Então tem essa questão Mas o mais importante É não se preocupe Com isso agora O código aqui Padrão Vai continuar o mesmo A única coisa Que esse CRC A gente vai adicionar Mais um CRC Embaixo Só para uma fonte Num formato diferente Que é do internet explorer Algumas lições antigas Esses detalhes De compatibilidade Com navegadores Então Aqui está configurado O nosso H3 Retornei ao site Agora Vamos aprender Existe o P Que a gente sabe Que é do parágrafo Que normalmente A gente atribui Que tem nos textos Por exemplo Um texto que a gente escreve Normalmente A gente utiliza O parágrafo Então aquela tag Começa com P E fecha com Barra V Que é de parágrafo Então aqui Na nossa página Index.html Olha só Tem alguns parágrafos Que já utilizamos Que fecha aqui Então Em texto Podemos Atribuir uma fonte Personalizada E isso você deve baixar Testar fontes Que fique bom Para um texto Pois às vezes Uma fonte Fica bom Aqui para o título Ah esse título Ficou legal Mas às vezes Ela num texto Assim Às vezes Fica muito junto Fica Diferente Então eu baixei Uma fonte Aqui bem legal Deixa eu olhar Aqui Eu mostrei Essas três Deixa eu ver Essa aqui Olha tem essas fontes Aqui Que chama Que está na categoria Do site De fontes escolares Olha só Então deixa eu escolher Uma aqui Vamos com calma Essa aqui já usei Essa daqui Não Essa daqui por exemplo Olha só Isso aqui é uma fonte Bem legal Então eu vou copiar Ela E essa fonte Agora vamos aprender A atribuir Para o parágrafo É quase a mesma coisa Que a gente fez Para o H1 O que a gente vai fazer A gente sabe Que a gente vai usar Muito parágrafo Em textos Normalmente Quando você utiliza O texto Para você ter Aquela quebra de linha Separação Você utiliza Mais o parágrafo Também tem a tag PR Que Já pula A linha um pouco Menos Então a gente Utilmente Eu Pelo menos Na edição de texto Que eu utilizo E os editores Padrões que eu uso Eles A quebra de linha Padrão Normalmente É parágrafo Então eu retorno Aqui o meu código Beleza O que eu vou fazer Vamos observar Como ele ficou Então temos aqui Configurado O H1 Temos configurado O H2 O H3 O H4 O H5 O H6 Está configurado Com os tamanhos Que colocamos aqui Mas ainda não Atribuzo uma fonte A cada um deles Se você quiser Você pode Se você quiser Pegar qualquer um Desse Arroba Fonte Face Já com uma fonte Você só copia Essa parte Do código Fonte Family E adiciona Onde você quiser Aqui pra baixo Que ele atribui H5 H6 E assim por diante Agora Eu vou adicionar O que eu vou fazer Esse comando Aqui que a gente tem Eu vou duplicar ele Arroba Fonte Face A gente já aprendeu E Opa Vou colocar aqui Então ele foi Adicionado E aqui no H3 Essa anotação Será agora Para Eu posso até colocar Essa anotação assim Para não esquecer Aqui ó Aqui ó Adiciona A Aos Parágrafos Parágrafos Não Assim tá bom Você pode colocar Uma anotação Mais detalhada Ou esse P Aqui ó Essa tag do P Que representa o parágrafo Do seu texto Para você não esquecer Então você faz a anotação Conforme for melhor Para você lembrar E aqui vamos adicionar Uma fonte A ele Então na minha pasta Eu vou escolher Essa fonte aqui ó Personalizada Vou selecionar Esse título Dar um zoomzinho Então selecionei E eu vou substituir Substituir aqui Substituir aqui Cuidado Para não Tirar Essa extensão aqui Isso é muito importante Então deixa eu ver O formato aqui ó Ele também é TTF Ok Tá certo Retorno aqui E pronto E agora O que que eu vou fazer Eu vou adicionar A tag P Só o P Do parágrafo Já reconhece Opa não Não faz isso comigo não P Prontinho Então sempre quando eu adiciono Assim aqui Para representar O parágrafo Igual eu fiz com H6 Eu tenho que abrir E fechar as chaves E aqui dentro Eu vou colocar a configuração Para o meu parágrafo Então eu posso copiar Toda essa configuração Eu não vou querer colocar Essa sombra Ao meu texto De parágrafo Porque não fica interessante As vezes para título Subtítulo Fica até legal Mas normalmente em texto O texto tem que ser mais limpo Até por questões de leitura Então eu vou colocar aqui Eu posso colocar a cor Eu posso colocar o tamanho da fonte Então adicionei Eu posso colocar agora Deixa eu ver aqui Então eu vou colocar aqui